Vamos então pegar no exemplo do vídeo anterior, onde ficámos ali com um pequeno problema para resolver e vamos procurar a solução neste vídeo. Então vimos no vídeo anterior que com esta implementação que aqui fizemos, que foi criar dois retângulos e depois tentar verificar se ambos se interceptavam, verificámos que havia aqui um pequeno problema, isto é, quando os retângulos se interceptam, eles devolvem aqui a variável à sua posição inicial. Neste caso a Picture Box à posição inicial. Exemplificando aqui com a execução, o que acontece é que se eu agarrar aqui e movimentar para um espaço qualquer aqui do meu layout, eu posso mover aqui e abrir as peças, para eu ver as peças melhores, certo? Mas se eu arrastar qualquer uma destas imagens, por exemplo esta daqui para o interior, ela vai ser devolvida ali, ok? E reparem como ela aqui está funcionando correto, certo? Portanto, basta ali uma pontinha entrar no quadradinho, aqui em cima vamos ver, aqui em cima já não está funcionando. Ora, então o que é que vai acontecer aqui? Vai haver aqui um problema que nós vamos ter que resolver. Eu vou procurar uma solução muito fácil. Reparem que se eu arrastar lá para o topo, lá, não é? E reparem, ela não retorna ali, apesar de lá ter ficado, se eu agora puxar para aqui, ela vai retornar à última posição que é aquela que ali está. Então, vamos tentar resolver isto de uma forma muito mais simples, não vamos estar aqui com grandes experiências. O que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou remover este R2, ok? E vou retirar daqui esta condição e essa daqui. E vamos deixar ficar essa daqui com o comentário para não estar aqui a causar problemas. E o que eu vou criar aqui é um sistema de 4 pontos. Vou fazer os 4 pontos por aqui, porque eu quero marcar esse ponto daqui, esse dali, aquele daqui de baixo e este daqui de baixo. E sempre que eu arrastar, basta que um dos pontos esteja dentro da minha imagem, seja lá no topo, por exemplo, se for assim no topo, ou se for lá no fundo, por exemplo, aqui assim, ou se for lá mesmo no topozinho ali, ele vai regressar à sua base, ok? Então vamos ver como é que vamos fazer isso. Basicamente, nós vamos criar aqui 4 points, ok? Então vou colocar point P1, igual a new point, e agora vou deixar ficar aqui o pic, que é do meu sender, da picture box, pic.left, pic.top. Ora, o que eu tenho aqui já definido é o ponto correspondente a esta coordenada aqui, certo? Ou esta, ou aquela daquele, ou aquela dali, ou aquela dali assim, certo? Agora vamos definir esta deste lado. Então vou fazer o seguinte, vou copiar esta estrutura, e a única diferença que ela vai ter é o nome, vai se chamar P2, e é pic.left mais 100, ok? Portanto, pic.left mais 100 vai ser basicamente o quê? A coordenada à distância daqui até aquela zona, mais 100, ou então, no caso desta imagem daqui, a coordenada até ali, e mais 100. Muito bem. Então penso que agora será fácil de perceber o que é que vamos ter que fazer a seguir. Eu vou copiar aqui mais estas estruturas, e vou chamar aqui P3 e P4, certo? Aqui eu vou chamar o seguinte, eu quero esta localização daqui, então é igual ao left mais o top mais 100, ok? Então, left, ok, está aqui, mais o top mais 100. E finalmente o último ponto vai ser nada mais nada menos do que o left mais 100 e o top mais 100 também. Por isso é que é o left e o top, mas mais 100 e mais 100, que no prático vai dar este valor daqui. Portanto, left mais 100 vai para ali, mas top mais 100 vai para aqui assim. E isso vai valer para qualquer uma destas piques, ok? Então vamos aqui colocar mais 100 e aqui mais 100. Ups, mais 100. Agora está correto. Ora, o que me falta fazer apenas aqui é fazer a condição que me vai permitir executar este código daqui. Então eu vou fazer uma condição que vai conter 4 condições lá dentro, não é? Todas elas separadas por um ROR, que é um separador lógico. Então eu vou fazer o seguinte, if, neste caso R1, que é o meu retângulo, este retângulo todo que aqui está, que na prática é um quadrado, que não deixa de ser um retângulo, mas é um caso especial dos retângulos, porque tem os lados todos iguais, fica aqui essa novidade, não é? Ora, se R1, isto é, se o grande retângulo contém, contém-se, e contém o quê? Reparem, um tipo ponto. Então, se contém P1, OU, e o OU escreve-se então dessa forma aqui, não é? Não vamos escrever aqui ROR, que não existe. Então é assim, OR, R1.contém-se, P2, OR, R1.contém-se, P3, e finalmente OR, R1.contém-se, P4. Certo? Então, se eles contêm estes valores, o que é que vai acontecer? Vai ser executado este código, certo? E, portanto, vai ser retomado na origem a minha Picture Box. Vamos verificar então se conseguimos resolver o problema que ficou por resolver no vídeo anterior, ok? Está aqui então a ser executado o meu código, cá está, eu consigo ainda separar as minhas peças para as conseguir ver melhor. Ok, vamos aqui separar, vamos tentar arrastar então aqui o Donald para o interior, só um pouquinho aqui, olha. Já voltou aqui, eu vou colocar aqui mais longe para vermos o movimento, reparem, já voltou, já voltou. Vamos pegar aqui, por exemplo, nesse cantinho daqui, e vamos colocá-lo cá no fundo, não é? Reparem só um bocadinho, já voltou. Vamos pegar nesse pedacinho aqui, e vamos colocá-lo lá no topo. Voltou também. Vamos pegar nesse pedacinho daqui, e vamos colocá-lo lá no topozinho lá. Reparem, voltou também. Vamos também finalmente pegar aqui, e colocar cá no topo em baixo, no topo em baixo, não lá no fundo mesmo. E está aqui, reparem. Qualquer uma destas circunstâncias é válida para qualquer uma das minhas peças do puzzle, ok? No próximo vídeo, e aí já que conseguimos resolver este dado, vamos então aperfeiçoar aqui o nosso sistema, porque vamos começar a querer detectar se as nossas peças foram colocadas na posição correta. E há aqui um aspecto que é fundamental. Eu sei que, ora deixem-me ver aqui se eu consigo identificar, essa mesmo. Essa mesmo é esta pecinha aqui do fundo, não é? Então eu sei que ela vai ter que ser colocada aqui. O que acontece é o seguinte, seria necessária uma precisão muito grande para o jogador conseguir colocar a peça, e largando a peça, ela ficar lá, e não voltar para a posição original. Ora, o que nós vamos criar aqui é um espaço de, enfim, um espaço de tolerância, não é? O espaço de tolerância vai-me permitir que, a partir de uma determinada posição, se a posição estiver mais ou menos lá à próxima, o que é que vai acontecer? Quando largar, automaticamente a imagem vai ficar no sítio certo, ok? É isso que vamos ver então no vídeo que se segue.